Um jovem identificado como Gabriel Gomes Ferreira de 20 anos foi assassinado na noite desta terça-feira no Lírio do Vale, zona oeste aqui da capital. Segundo testemunhas, a vítima estava sentada em frente de casa quando viu três homens encapuzados andando na direção dele. Ele correu para dentro da residência. Os criminosos invadiram o local e dispararam sete vezes. A vítima morreu na hora. De acordo com a família, o jovem não tinha envolvimento com tráfico de drogas e nem passagem pela polícia. Os assassinos fugiram sem ser identificados. No mês passado, o caso de um adolescente de 15 anos que manteve relações sexuais com uma menina de 11 chocou muita gente aqui em Manaus. Mas até que ponto os pais são responsáveis pelo que aconteceu? E por que mesmo aparentemente tendo o consenso da menina, o adolescente vai responder na justiça? Veja na reportagem. O artigo 217-A do Código Penal criminaliza o sexo mesmo consentido com menores de 14 anos. É o que a lei chama de estupro de vulnerável. E tanto faz o agressor ser maior ou menor de idade. O crime só muda de nome e passa a se chamar ato infracional. A punição também é menor, até 3 anos. Casos como o do adolescente de 15 anos, que teria tido relação sexual consentida com uma garota de 11, levantam a questão da precocidade sexual. Uma menor de 14 anos, e nesse episódio em particular a menina tinha 11, ela não tem maturidade para fazer nenhum tipo de consentimento. Esse especialista atende oito casos de adolescentes de 12 a 16 anos que começaram ainda crianças a vida sexual. Quando a gente vai ver o histórico de vida, muitas vezes esses pais tinham relações sexuais próximas desses filhos. Às vezes a irresponsabilidade achando que o menino não está vendo, pequenininho ali com 3, 4 anos de idade, ou que está dormindo. Tudo isso contribui também, além do acesso às redes sociais. Nas ruas, as pessoas desaprovam o sexo entre jovens. Por mais que a gente saiba que meninos de 15 anos já, muitos já têm a vida sexual ativa, mas eu não acho correto. Mas quem pode ser responsabilizado pelo ato entre esse adolescente e essa menina de 11 anos? A escola, por não ter dado orientação sexual? Ou os pais, que não estavam presentes na vida desses adolescentes? É o que fomos saber com especialistas. Para esse pesquisador do Núcleo de Estudo Interdisciplinar em Gênero, Família e Conflitos de Sexualidade da Universidade Federal do Amazonas, a responsabilidade sobre o ato não pode ser atribuída apenas aos pais. Os pais não são responsáveis pelo ato em si. Eu acho que falta uma responsabilização e uma educação em nível geral. Tanto dos pais em passarem para os filhos essas noções de idade do consentimento, de sexualidade, mas também falta uma relação mais geral no sentido de promoção de políticas públicas. Já para a OAB e para esse estudioso da sexualidade, os pais são os principais responsáveis pelos filhos e seus atos. Uma criança de 11 anos que não está na sua casa à noite ou em qualquer momento que os pais não tenham controle sobre isso, isso tem muita responsabilidade. Quem deve falar de sexualidade para os filhos são os pais. É uma educação que ela é de direito dos pais, não dos professores. E entre os jovens, qual a opinião sobre o sexo ainda tão cedo? O que você acha de pessoas, meninos da sua idade, ter relação sexual? Normal. Nesse tempo de hoje, praticamente parece ser normal. Eu acho que não está na hora ainda de eu manter relação sexual. Independente de certo ou errado, e de quem é ou não responsável, os jovens precisam de orientação. E ela deve começar na família. É isso aí. A polícia prendeu 10 quilos de maconha do tipo skunk no porto de Manaus. A droga avaliada em 50 mil reais estava escondida em uma mala, em uma embarcação que vinha de Coari. Ninguém foi preso. No vídeo é possível ver o momento em que o cão farejador encontra os entorpecentes. Os 10 quilos de maconha do tipo skunk estavam escondidos dentro dessa mala, em uma embarcação de nome A Noiva, que vinha do município de Coari, a 363 quilômetros distantes da capital. Segundo informações da polícia, foi depois de uma denúncia anônima, onde informava de que nesse barco teria uma certa quantidade de entorpecentes que as investigações iniciaram. Toda a droga que foi apreendida está avaliada em 50 mil reais. No momento da apreensão, ninguém foi preso, porque o dono da embarcação não apresentou a lista completa dos passageiros. A gente nota que eles não têm um controle, quem entra, quem sai. O proprietário teve o desplante de me apresentar uma relação de passageiros com 10 passageiros, quando tinham 110 na embarcação. Então fica uma coisa complicada. Segundo a polícia, a droga abasteceria algumas bocas de fumo aqui da capital. nesse período de carnaval. Só em fevereiro, policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos e de Repressão ao Crime Organizado já apreenderam mais de uma tonelada de drogas. Agora, as investigações devem continuar para identificar o dono dos entorpecentes. Uma clínica particular de Manaus conseguiu, antes mesmo da rede pública de saúde, lotes da nova vacina contra a gripe H1N1. Cada dose custa 150 reais. O Ministério da Saúde se comprometeu em antecipar a campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1 no Amazonas. Mas antes mesmo da vacina chegar a Manaus, uma clínica particular anunciou pelas redes sociais a venda da vacina ao preço de 150 reais. No endereço indicado na página da internet, muitas pessoas se aglomeraram hoje em busca da vacina. Na clínica, ninguém gravou com a nossa equipe. O deputado federal Marcelo Ramos gravou um vídeo questionando a distribuição da vacina na rede privada. O deputado federal disse que o próprio Ministério da Saúde se disse surpreso com a situação. Nós tivemos o compromisso, quando da reunião do governador e da nossa bancada com o ministro, de que ele agilizaria a produção dos lotes do Instituto Butantan, que é quem faz em grande volume a vacina, agilizaria o processo de validação desses lotes pela Anvisa para que as vacinas chegassem aqui primeiro na rede pública. E fomos surpreendidos com a informação de que um laboratório privado está vendendo vacina. O ministro informou que a Anvisa liberou a vacina, produzida por um laboratório particular em São Paulo e não pelo Instituto Butantan, responsável pela produção do medicamento que será usado na vacinação nesta segunda quinzena de março. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que entrou em contato com a Anvisa para saber a real eficácia da vacina que está sendo comercializada na rede privada. Mas também informou que a vacina pode ser vendida desde que comprovada a sua eficiência. O Hospital da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas informou ao Ministério da Saúde que a vacina que está sendo comercializada na rede privada tem a mesma eficiência da vacina que será enviada pelo Butantan. Apesar de produzida em outro laboratório, ela foi aprovada e liberada pela Anvisa. No próximo bloco, fiéis católicos participam da tradicional Missa de Cinzas na Catedral de Manaus. É depois do intervalo.